Faça a prancha todos os dias por um mês e veja o que acontece com seu corpo Tenho certeza de que você já escutou isso antes Prancha é um exercício para o corpo inteiro Você pode transformar o seu corpo completamente com menos de 5 minutos de prancha por dia Bom, eu definitivamente escutei isso diversas vezes Então finalmente decidi testar E aqui vai o que aconteceu quando encarei o desafio de fazer prancha diariamente por 30 dias Ah, pra ir aquecendo, inscreva-se e ative as notificações para se juntar ao lado incrível da vida Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com o meu peso E não é que eu não me sentisse feliz com o meu corpo É só que sempre tive alguns centímetros a mais na minha cintura que eu não me importaria de eliminar Mas como todo mundo hoje em dia, eu nunca tive tempo de realmente me comprometer com a academia Ou de seguir um programa de exercícios todo dia Então, de novo, como todo mundo faz, procurei na internet algumas opções rápidas para perder peso E foi aí que eu encontrei este artigo sobre o desafio de fazer prancha por 30 dias Que supostamente pode tonificar o corpo em apenas um mês Eu pensei, ok, deixa eu ver se entendi Eu preciso fazer apenas um exercício rápido por dia Para ficar com o corpo dos meus sonhos antes de precisar trocar a página do calendário? Aham, sim, é isso mesmo Foi aí que o meu experimento começou Preciso confessar, a primeira semana foi bem tranquila Eu fiz a prancha por 20 segundos nos dois primeiros dias Por 30 segundos nos dias 3 e 4 e por 40 segundos no quinto dia Eu deixei meu corpo descansar no sexto E não vou mentir, eu estava me sentindo muito bem até o final da primeira semana Fazer prancha todos os dias já estava começando a melhorar o meu humor e a aumentar a energia Algo de que eu estava precisando desesperadamente Eu sabia que conseguia manter a minha prancha por muito mais do que alguns segundos Mas segui as regras do desafio e esperei pacientemente por um desafio de verdade Bom, a segunda semana foi desafiadora Nos dias 7 e 8 da minha experiência eu mantive a prancha por 45 segundos Nos dias 9, 10 e 11 meu objetivo era aguentar pelo menos um minuto E foi aí que perdi a minha confiança De repente viu quão difícil este desafio realmente era para o meu corpo Mas esse choque de realidade apenas me deixou muito mais determinada a chegar ao fim dessa proposta No dia 12 mantive a posição por 90 segundos e descansei no dia seguinte Eu quase cheguei no meu limite nos 6 dias seguintes No dia 14 fiz uma prancha de 100 segundos e no dia 15 de 110 segundos Meu corpo tremia loucamente e meus olhos estavam colados no telefone Empurrando desesperadamente o cronômetro para que ele chegasse no zero Nos dias 16 e 17 minha prancha já teve 2 minutos de duração Ela subiu para 2 minutos e meio no dia 18 O décimo nono dia foi de descanso, muito necessário Nesse ponto do experimento comecei a me fortalecer não apenas física mas também mentalmente Passei a focar mais em minhas metas diárias e a trabalhar nelas imediatamente Em vez de procrastinar o máximo possível Esse impulso repentino na motivação de trabalho foi certamente uma surpresa agradável Depois de um pouco de descanso Aperfeiçoei minha prancha de 2 minutos e meio nos dias 20 e 21 E me desafiei para ficar 3 minutos nos dias 22 e 23 Foi aí que percebi, aquela tensão que normalmente eu acumulava depois de sentar na minha mesa de trabalho o dia todo Não existia mais Quer dizer, me imaginaria que a prancha tinha tantos benefícios além de melhorar o tônus muscular? Nos dias 24 e 25 me segurei na posição por 3 minutos e meio E fiz uma pausa para deixar meus músculos descansarem antes do grande final Por alguma razão, os últimos 4 dias foram muito mais fáceis do que eu imaginava Nos dias 27 e 28 fiz uma prancha de 4 minutos E já percebi que meus abdominais estavam muito mais fortes do que no início do experimento Honestamente, não havia muita diferença visual Mas eu podia sentir que manter a posição era muito mais fácil do que antes No dia 29, aguentei 4 minutos e meio e terminei meu experimento no trigésimo dia com 5 minutos Eu preciso ser honesta com você Fazia muito tempo que eu não me sentia tão orgulhosa de mim mesma E tão bem com o meu corpo Agora que minha experiência chegou ao fim Tenho certeza de que posso responder a uma pergunta que você provavelmente está se fazendo Valeu a pena? Pra mim, a resposta é um sim absoluto Claro, eu não fiquei com uma barriga de tanquinho O que me deixou um pouco frustrada Pois por algum motivo eu estava esperando que isso fosse acontecer Mas definitivamente me sinto mais forte e saudável Outra coisa que notei é o quanto minha postura melhorou Pelo jeito, fazer prancha também é bom para isso Quanto aos meus poucos centímetros extras na cintura Eles quase desapareceram completamente Eu li que pranchas regulares realmente estimulam seu metabolismo Então reparei que provavelmente perdi um pouco de peso Especialmente considerando o fato de que eu não mudei meus hábitos alimentares Mas essa não é a melhor parte O que realmente me surpreendeu foi o quanto eu melhorei meu humor e o modo como lido com as coisas Fiquei muito mais confiante e determinada a não só terminar o desafio Mas também mudar a minha vida para melhor Aprendi que quando você cuida bem do seu corpo Isso te inspira a fazer o melhor que puder em todos os outros aspectos da sua vida Este exercício simples me deu aquele poder e força interior, física e mental que eu sempre procurei Se você quiser testar este experimento, tem mais algumas coisas que são importantes de saber Primeiro, não tenha medo de variedade Fazer a mesma coisa todos os dias fica um pouco chato depois de um tempo É por isso que eu geralmente troco a posição da prancha a cada dois ou três dias Você pode fazê-la de lado, de costas, com a postura de golfinho ou com a postura de lagarto Para citar algumas variações Mudar as coisas não vai atrapalhar nem um pouco a eficiência desse desafio Na verdade, vai envolver ainda mais grupos musculares em seu treinamento Proporcionando resultados ainda melhores Outra coisa importante é a dieta Resumindo, quanto mais saudável, melhor Como eu falei, eu não mudei minhas refeições habituais Mas leva um estilo de vida moderadamente ativo Bem, isso se você contar passear com o cachorro por meia hora por dia Além disso, minha dieta não é das piores O que eu quero dizer é que ficar sentado no sofá o dia inteiro comendo porcaria E aí se exercitar alguns minutos por dia Não vai lhe dar o corpo dos sonhos como num passe de mágica Na verdade, se você tentar seguir uma dieta de sua escolha Enquanto enfrenta o desafio Provavelmente obterá resultados ainda melhores do que eu Consumir menos calorias e comer os alimentos certos para garantir os nutrientes de que seu corpo necessita Certamente é uma grande ajuda E finalmente, não se esqueça da permissão do seu médico Eu sei que a prancha parece algo realmente básico Mas isso não significa que não tenha riscos Por exemplo, você sabia que se ela for mal feita pode causar lesões? É, disso que eu estou falando Portanto, converse com seu médico antes de começar o desafio da prancha por 30 dias Especialmente se você estiver um pouco acima do peso Ou tiver problemas cardíacos ou nas costas O seu médico vai dizer se essa experiência é aconselhável E vai dar todas as instruções e precauções necessárias Caso se exercitar e fazer prancha seja uma novidade para você E se esse desafio for muito difícil, tudo bem Você pode sempre ir devagar e fazer o desafio de prancha para novatos Começa com 20 segundos no dia 1 E sobe para apenas 2 minutos de prancha no dia 30 Ao invés dos 5 minutos que eu fiz Assim que você tiver feito a versão mais fácil Pode testar a que eu fiz Mas o mais importante de tudo é escutar o seu próprio corpo Boa sorte! Então, vai testar o desafio de prancha por 30 dias? Informe sobre suas conquistas nos comentários abaixo Não se esqueça de dar uma curtida nesse vídeo Compartilhá-lo com seus amigos E clicar no botão de inscrever-se Para permanecer no lado incrível da vida